E o Programa Mundial de Alimentos disse que tem a meta de ajudar 11 milhões e meio de pessoas atingidas pela fome no chifre da África. O organismo tenta acelerar a distribuição de alimentos na cidade costeira de Mombasa, no Quênia. Nos próximos meses, a agência da ONU pretende levar cerca de 14 mil toneladas de comida à Somália, grande parte dirigida a crianças desnutridas. O PMA ainda precisa de 250 milhões de dólares para enfrentar a crise. Não vou cobrar, não vou cobrar.